Que animal é este? Este animal é um dos maiores que podes ver num jardim zoológico. Há muitas histórias que falam deste animal. Que sons fazem os animais? Sabes imitar uma coruja? Que som faz um leão? Que instrumento musical é este? Esta é a cor do mar. E a cor do céu? Que cor é esta? Vamos contar os sons. O Pedro gosta muito da avó. Quantos beijos lhe deu hoje quando foi visitá-la? A Luísa fez anos a semana passada. Quantos balões rebentaram os amigos na sua festa? A Mónica queria ir andar de bicicleta no parque, mas decidiu ficar em casa. A Diana fez oito anos e convidou os seus amigos para a festa. Aonde foram todos? Em que sítio estás? No centro comercial, na selva ou numa corrida de carros? na piscina, na piscina, na floresta ou numa livraria? Que profissão é esta? A Palavra Desaparecida E esta? A Palavra Desaparecida O mês preferido do Bruno é dezembro, porque se festeja o... A Mãe da Vera aqueceu-lhe o almoço no... Qual é a coisa qual é ela? Qual é o céu que não tem estrelas? Qual é a coisa qual é ela que cai de muito alto, mas nunca se aleja? Qual é a coisa qual é a coisa que cai de muito alto? Boa! Acertaste! Parabéns! Conheces muito bem o mundo à tua volta!